Aí ó, terminando já a revisão, certo? Filtro de combustível, onde fica? Você vai lá embaixo do carro, você não acha nada, tá bom? Você puxa aqui o banco, ó, dobra ele aqui pra frente, ó, tá vendo? Puxa o tapete aqui de lado, ó, tá? Aí tá aqui a tampa da bomba, você levanta aqui com a fenda, ó, tá vendo? Levanta com a fenda aqui, ó. Aqui tá a bomba de combustível, tá bom? O filtrinho vai tá sortinho aqui, ó, olha ele ali, ó, tá vendo ele lá? Tá certo? Tem uma travinha aqui que prende, ó, você pega nessa alcinha aqui, ó, tá certo? Só puxar aqui que ela destraga, tá vendo? Ela desencaixa lá, ó, tem um pinguelinho ali, ó, tá vendo? Aí você já chama o filtro aqui, ó, tá bom? Tá aqui o filtro de combustível, ó, pra você não correr o risco de quebrar a bomba, tá bom? Você faz o quê? Você solta aqui, tá, ó, põe essa travinha aqui pra dentro, ó. É que vai ser difícil filmar, soltar a trava, tá bom? Aí você puxa aqui, ó, tá vendo? Aí, a travinha saiu, tá vendo? A travinha pequena, ó, saiu de dentro. Aí você... Empurra aqui. Opa, entrou de novo, aí ela trava, tá bom, pessoal? Você tem que puxar essa aqui de dentro, isso, ó. Tá vendo? Aí você empurra aqui, ó, o bico sai. Tá vendo? Você empurra só a parte de fora aqui, ó. Aí o bico sai, vaza isso aí, não tem problema. Aí você traz pra cá, ó, e faz a troca do filtro aí, tá bom? Tá certo? Filtrinho aí. Você tira ele, bota o filtro, tranquilidade, encaixa o outro, tá bom, pessoal? Filtro do 307. Ó, aí embaixo do carro lá, não achou? Tá aí. Beleza? Valeu, pessoal, fica com Deus. A revisão aí tá acabando. Borboleta imunda, já foi feita a limpeza de bico, colocada a vela, tá bom? Borboleta retirada, lavada. Tava imunda a borboleta, tá bom? Valeu, pessoal. Mais uma dica aí.